Sabe que isso vai ser algo pra não esquecer Vem que eu te mostro que podemos ser E foi assim, tipo um clichê Tão rápido eu nem vi acontecer É a foda quando o santo bate Quando os dois vão pro ataque E quando rola a química dos corpos que se atraem Fim de ser vem pra minha casa Sem sono na madrugada Nós dois intensidade Corpos nos naquela sala E a saudade sempre fica depois que tu vaza Passa o dia, passa a hora e o tempo nunca passa Sei de esperar Tô indo te buscar Vou te levar daqui Não vamos mais fugir Do que já é nosso Dois corpos que se atraem Já não são mais o posto Sabe que isso vai ser algo pra não esquecer Vem que eu te mostro que podemos ser E foi assim, tipo um clichê Tão rápido eu nem vi acontecer Diz o que tu quer de mim Diz o que tu quer de mim Seja o que for eu tô afim E hoje eu tô por você Hoje eu quero me perder Deixa o meu destino Deixa o meu destino De encontrar o teu amor Paz do teu sorriso Antídoto pra toda dor Seja o meu destino Sabe que isso vai ser algo pra não esquecer Vem que eu te mostro que podemos ser E foi assim, tipo um clichê Tão rápido eu nem vi acontecer Sabe que isso vai ser algo pra não esquecer Vem que eu te mostro que podemos ser E foi assim, tipo um clichê Tão rápido eu nem vi acontecer